Gente, vocês estão conseguindo ver? Tem um peixe, um peixe enorme ali, ó Gente, vocês estão conseguindo ver? Olha o tamanho daquele peixe Ele apareceu aqui, tô parada de ir aqui Tem um tempo, ele apareceu aqui Olha o tamanho Gente, eu comprei esse fone lá na Shopee Ele é muito bom, tá? A bateria dele dura muito tempo Só que infelizmente eu não sei o que aconteceu, ó Se quebrou, se foi unha, não sei Aí um fone não tá funcionando Mas ele é bom A qualidade de som não é das melhores Mas ele funciona muito bem Gente, então Eu cheguei, fui lavar o rosto Depois fui tomar banho Eu tava falando aí que no meio do caminho tinha uma prova, né? Prova do Detran Prova pra tirar a carteira E eu passei bem longe, né? Por causa da energia pesada Passei bem longe desse apavoramento Então foi isso, tá? Aí depois eu fui fazer o meu café da manhã Que eu ainda não tinha tomado Geralmente eu como alguma coisa Mas eu fui fazer um suco de laranja No domingo foi o noivado da minha irmã E aconteceu essa coisa estranha aí Gente, eu não usei nem dez vezes esse sapato E aí eu pisei e senti que tava parecendo um chiclete Quando eu vi, tava desmanchando Desmanchou o solado todinho E ficou escorregando E aí na segunda-feira Eu já voltei assim pra, né? Pro ritmo Fui fazer uma caminhada Oi, gente Hoje é o seguinte Hoje é a segunda-feira E foi isso, tá? Já tô fazendo a caminhada de mais ou menos 30 minutos, né? E aí Não vou fazer mais Porque eu acho que o sol tá muito quente Minha cabeça tá doendo muito E hoje é segunda-feira, né? E mais já pra É bom começar a segunda-feira assim Mais cedinho Já pra dar um start E aí Pra chegar em casa eu vou Eu vou Gente, eu fiz essa receita fit, né? Na verdade era uma farofinha E era só pra mim E na verdade todo mundo comeu Mas é uma farofa de aveia, né? E vai um temperinho Coloquei cebolado Depois coloquei o ovo E depois vem com a farinha, né? Uma farela de aveia Mas eu coloquei a aveia mesmo E depois coloquei um tomate picado Ficou bem gostoso Temperei com sal, pimenta Ficou gostoso Oi, pessoal É, no outro dia Eu fui estudar, né? Fazer um curso E lá caiu um assunto interessante Que foi uma coisa que aconteceu comigo E eu achei interessante compartilhar aqui com vocês É o seguinte Lá estava falando sobre desconexão de internet Quando você desliga seu celular Quando você trabalha Como eu estava trabalhando em home office Eu precisava utilizar o celular o tempo inteiro E pra falar com a aluna, né? Pra enviar atividade e tudo E lá estava falando exatamente sobre isso No site da Justiça do Trabalho Fala que você pode, né? Ter seu momento Depois da carga horária Você pode desligar o seu celular Você tem o direito de desligar o seu celular Pra preservar a sua saúde mental Pra melhorar o convívio social E lá já alertam, né? Sobre o perigo, né? De ficar conectado praticamente o tempo todo Trabalhando E lá fala assim Que é de direito do trabalhador Não receber mensagens do chefe, patrão Depois do horário de trabalho Tá? E se isso acontecer, né? Continuar acontecendo Pode acontecer da Da indenização Claro que, né? O trabalhador tem que reunir provas Pra isso E o que eu tô falando nisso? Porque aconteceu comigo Foi no meu último dia de trabalho, tá? Eu lembro que tava uma semana muito estressante Tava bastante cansada mesmo E aí terminou uma carga horária E desliguei meu celular, tá? E eu lembro que na próxima semana Ia ter uma prova Uma prova, né? E a gente tinha que enviar essa prova E o que acontece? Eu lembro que eu tava muito cansada Terminou a carga horária Eu falei assim Ah, depois eu penso nisso Desliguei meu celular Quando foi no outro dia, gente Tava lá a mensagem da direção Falando assim Que eu não precisava retornar na escola Não sei o que, não sei o que Que eu não tava tendo comunicação comigo E aí, tá Eu sei que na segunda-feira Eu já tinha feito as atividades E já tava tudo lá postado E fui, né? Recorri Mas nada Foi tudo em vão Graças a Deus Eu saí dessa escola Desse ambiente tóxico Mas eu quero deixar a lição pra vocês Porque aconteceu comigo, tá? E não pode acontecer De ter cobranças Após a sua carga horária Enfim E é isso, tá, gente? Agora eu vou pra minha rotina, tá? Rotina noturna Antes da rotina noturna Eu vou falar pra vocês Sobre essa questão aí De trabalho tóxico Não é porque eu não precise, né? A gente precisa realmente trabalhar Mas trabalhar em emprego tóxico Gente, como é complicado, né? Só quem passa sabe E a maioria dos meus trabalhos Foram, assim, tóxicos, né? Você trabalha Você dá seu sangue Não é valorizado Não recebe aquele salário, né? E acaba com a nossa saúde mental Esses trabalhos aí E, assim, eu tô nessa fase Que eu não tenho paciência mais E é isso, tá? Não quero nem falar mais sobre isso Minha rotina Eu espero muito que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau